Amigos, eu ainda estou me recuperando de três pirarara monstra, duas estorolinhas e uma soltou no meu último vídeo. Continuo aqui a acampar no Bararaty, estamos passando esse raseirão aqui. Ali em cima eu vou tentar pegar ela e acertar as contas. Então, se você riu pra caramba no último vídeo, se você ficou triste porque torceu por mim, ou você torceu pelo peixe, eu espero dessa vez pegar esse peixe e mostrar pra vocês aí na vara, no varejão com envira, o nome da madeira, que a gente chama do mato aí. Vamos ali atrás dessa pirarara com cabeça de piranha, pra ver se eu me consigo recuperar do último vídeo que foi 3 a 0. As duas primeiras estorolinhas, mas a terceira foi judiação, porque ela escapou do anzol quase chegando perto do barco. Mas agora eu vou pegar ela, torçam por mim. Vamos começar o vídeo. Amigos, pedacinho de isquinha aí, de alvim. Vou tentar pegar piranha. Pra que é piranha? Pra servir de isca, porque a gente quer pegar. Aguarda aí. Vou pegar umas 3 piranhas. Aí tá, amigos. Tenho que pegar 3 bichas dessas aqui, ó. Isso aqui é isca, tá? Isso é isca. Vou cortar ela no meio, a cabeça é a melhor parte da isca, porque nós vamos pescar pirarara com varejão caipira aí. No varejão nós vamos tentar pegar pirarara, tá? Será que dá? Vamos preparar a isca aqui e vamos já começar a brincadeira. Ó, amigos, tá aí ela. Essa é a terceira que eu pego já. Piranha cortada. Essa isca da parte de baixo dela aqui, ó, não rende muito. Só em lugar que não tivesse muita piranha. Agora eu pego, tá cheio de... Agora eu tô com uma espiranha aqui no meu saco. Agora eu faço o seguinte, ó. Tiro esse anzol aqui. Guardo essa vara, que é a minha vaga de pegar isca. Aqui, ó. E agora a piranha, que é a comida natural da pirarara, né, pelado? É. Ela vem aqui, ó, comer um anzol. E coloca aqui no nariz, que é por osso. E sai no outro nariz aqui, ó. Aí, ó. Assim é a isca. Aí aguenta a pirarara chegar. Bom, tá aí, ó. Bom, tá aí, ó. Bom, tá aí. Bom, tá aí. Bom, tá aí. Bom, tá aí. Vamos lá. Levando o barco. Unimal! Unimal! Brigando pro fundo. 100 libras de freio aqui, ó. De drag. Vale de 500 libras. De novo. Unimal! Que briga insana! Deixona, hein? Deixona, hein? Deixona! Tem gás ainda. Vai, ó. Uh! Olha aí, vare envergada. Olha lá, bichona lá, ó. Olha o tamanho da bicha, amigos. Vamos. No varejão. Monstra! Uh! Pescaria do Bonavirado. Essa é a pescaria doida. Olha lá, ó. Ó. Tem gás ainda, hein? Uh! Uh! Unimal! Cansou, bicho? Olha aí o tamanhão. Uh! Uh! Tentei no primeiro ponto, nada. Segundo, nada. No terceiro ponto, bateu aqui, ó. Olha aí. Vai mais uma vez. Mais uma vez. Cansou, já. Tá quase cansado. Olha. Mais uma cabeçadinha. Vamos levantar ela aqui assim. Aí. Isso. Vai mais uma vez. Isso. Venha. Olha. 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 Ainda tem gás um pouquinho. Isso. Marona velha de 500 libras. O drag é esse aqui, ó. 100 kg de drag. Olha aí. Vai de novo. Isso. Bichona. Vai aparecer de novo. Olha isso, amigo. Olha o tamanho da pirarara. Agora vou colocar essa ela na mão aqui, meu. Se afasta aí. Agora você na mão aqui, ó. Na mão. Na mão. Olha só. Olha só. Oh! Brutalidade. E aí, amigos? Como é que é a pescaria? Olha o tamanho dessa pirarara, amigos. Olha o tamanho dessa pirarara, amigos. Na vara. Na vara. No varejão. Olha o tamanho dessa bichinha. Aí. Ah! Ah! Olha o tamanho dela. Monstro no varejão. Tio Johnny quase ajoelhou. Quase. Só deu uma baixada pra ficar firme na pegada. Vamos soltar a bichona Negos Olha o tamanho disso aqui Chega né Um varejão para vocês Quantas curtidas merecem um vídeo desse Quanto vale Essa pirarara no varejão Quanto para ir para casa Vai para o raso Vai para o fundão Vai que vai Dando tchau para nós Isso É o seguinte amigos Toda arrecadação aqui Vai para o Hospital do Amor de Porto Velho e Rondônia Espero que tenham gostado Compartilha, comenta, não é qualquer hora que a gente faz isso Pescar peixe grande no varejão Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus Eu não sei mais o que falar Fica com a maravilha do Rio Bararaty